Fala galera, vamos começar mais um vídeo com o Fé em Deus Nossa Senhora no canal do Luanzinho Nesse vídeo eu vou trazer de dois competidores que estão classificados, um pai e um filho, né, os dois da mesma família Juninho Vitório, filho do Celso Vitório, e eu vou trazer pra vocês Juninho Vitório Celso Júnior, já está classificado com uma inscrição, correu só um amanhã, volta pra correr a segunda Na égua Siroc-Apolo FSF, uma égua que ele semana passada levou o título da Copa, né, na fase de São Francisco E na classificação, se classificou com duas inscrições e perdeu na segunda rodada Ele é um grande competidor, acho que eu sou mais fã dele, pra mim é um dos melhores competidores Mas ele, é, não tá sendo um ano dele atualmente, né, tá tirando, não tá conseguindo tirar muita vaga Sempre batendo na trave, né, tirou da Copa, mas eu trouxe muito pro Juninho Vitório, sou muito fã dele Já tá classificado na Siroc-Apolo, representando a fase de São Francisco Seu pai, o Celso Vitório, o Hexa, campeão, já está classificado com o Dom Diego Fly, representando a área G8, né, na Bahia E galera, semana passada na fase de São Francisco, essa dupla ficou na quinta colocação, tirou uma vaga E já estão entre o top 10 no ranking, pronto para o prêmio Munheca de Ouro Ano passado eles não foram, mas nesse ano eles estão prontos, né Então galera, tô torcendo para o Juninho Vitório, nessas três etapas, ponto A pra entrar no prêmio Munheca de Ouro Celso também, Celso já está classificado do Dom Diego Fly, o Cavalo de Ouro Quem tá estreando pro Juninho é o Vitor Rayara Não sei porque o Celso não tá estreando, quem souber, comenta aí embaixo E quem tá estreando pro Celso é o Juninho Vitório, seu filho Celso Júnior, na Géssica Sucesso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Os dois estão classificados, Juninho Vitório, Celso Júnior e o Celso Vitor, o Hexa Então fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida Bom dia pra todos vocês Então, valeu Amém Amém